Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Primeiro, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Acompanhe em Metsu.com com conteúdos de tempo e clima para você, conteúdo aberto, não precisa ser assinante. Se quiser ser assinante, basta clicar no Assine Já e se informar das condições especiais de pagamento. Vamos falar desta semana no sul do Brasil, que tem pouca chuva novamente. Nesta segunda-feira tem uma frente fria avançando pelo oceano, traz nuvens, pouca chuva, a gente vê volumes. Na casa de 5, 10 milímetros, chuva esparça, que vai afetar um número pequeno de cidades. Santa Catarina e Paraná só tem sol e nuvens nesta segunda-feira. Entre a terça e a quinta-feira, em geral, um bloqueio atmosférico se instala, impede o avanço da instabilidade. E na quinta-feira, de quarta para quinta, tem alguma nebulosidade, chuva chegando ao extremo sul do estado. Não afeta a maioria das regiões. Portanto, devemos ter uma condição de tempo seco predominando ao longo desta semana. A viração só acontece no sábado, no fim de semana, quando uma frente fria, de fato, com maior intensidade, consegue mudar esta condição. Diante dessa condição atmosférica, nós teremos uma corrente de vento norte, de norte para sul, predominando ao longo da semana. Essa trajetória do vento transporta ar mais aquecido para o Rio Grande do Sul. Com o perfil mais seco da atmosfera, as noites e madrugadas de terça, quarta, quinta e ainda sexta-feira, podem ter queda na temperatura. A previsão de mínimas aqui, entre 6 e 8 graus, entre a metade do sul do Paraná, trechos do centro e planalto sul catarinense, e também nos campos de cima da serra no Rio Grande do Sul. Nessas regiões, poderemos ter marcas entre 6 e 8 graus, alguns pontos de maior altitude com 2 a 3 graus, até com alguma geada isolada. Grande parte da região tem manhãs e madrugadas com temperatura ao redor de 9 a 10 graus, tem encerração persistente nas manhãs e madrugadas de terça, quarta e quinta-feira, e às tardes com aquecimento e temperatura acima da média, podendo oscilar entre 28 e 30 graus no noroeste, isso a partir da terça-feira, porque nesta segunda a temperatura sobe menos em razão das nuvens, 26 a 28 graus aqui nos vales, no norte e oeste também do Paraná. Região metropolitana de Porto Alegre tem essa condição, sol e nuvens com alguma chuva passageira na madrugada, 16 a 21 graus nesta segunda-feira, terça com 8 graus no Vale dos Sinos, 23 graus à tarde, e vejam aqui, quarta, quinta e sexta-feira, com marcas entre 28 e 30 graus na Grande Porto Alegre, temperatura bem acima da média para essa época do ano. Continue acompanhando nossas redes sociais, metesul.com, e eu volto aqui no canal com mais informação para vocês.